Salve aí família, beleza? Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô muito bem, graças a Deus e bem-vindos a mais um vídeo Esse vídeo aqui é uma coisinha um pouquinho diferente Vamos entrar no mundo dos roleplays, mano, mas não é qualquer roleplay não Esse roleplay aqui é São Paulo, tá ligado? É bem bom, pesado, tá ligado? Vamos lá, mano, eu não tô muito acostumado com essa questão de roleplay, né? Eu ainda tô me adaptando, eu quero tentar fazer alguma coisa da hora, alguma coisa maneira Alguma coisa que vocês gostam, tá ligado? Eu não queria trazer só os react Então eu pensei por que não fazer um roleplay O GTA é um jogo que é muito bem procurado e o roleplay também é alguma coisa que as pessoas gostam Então eu acho que dá pra casar os dois, tá ligado? Dá pra conciliar os dois games aqui, o roleplay junto com o GTAzinho Mestre Ninja Então, mano, é isso Hoje o vídeo é um pouco mais simples Eu vim mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas, onde eu moro e tal E é isso aí, mano Eu espero que vocês gostem do meu novo amiguinho aí O Fernandinho lá do... do... do Paraisópolis Ah, o Fernandinho do Paraisópolis é pesado, hein, mano? Tamo junto, mano Compartilha aí com a rapaziada que também gosta desse tipo de conteúdo E espero que vocês curtem Tamo junto? Bom, família, então é isso, mano A gente tá aqui Eu moro no... no interior Sou uma pessoa... vocês sabem como eu sou, né? Eu... sem precisão de tudo Mas eu tô cansado, tá ligado? Eu tô meio cansado dessa cidade Eu quero... eu quero alguma coisa um pouco melhor Eu quero ir pra São Paulo Eu mandei alguns currículos aí pra... uns e-mails, né? Pra algumas empresas Tem um... deixa eu ver se chegou alguma coisa também Não chegou nada pra mim não, rapaziada Então eu acabei mandando alguns currículos aí pra fora Porém não fui chamado É... vamos esperar aí, né, mano? Caralho, tem uma batida ali Eita Eita Bexiga Caraca, velho Começando aqui aconteceu um acidente, mano Vamos ver se o maluco tá bem, ó Caraca, mano Caraca O cara não quer falar com a gente não, bicho Bom, mano Tá aí mais um motivo pelo qual eu quero sair da cidade do interior, tá ligado? Eu tô nessa daí porque eu quero... Quero mudar de vida, entendeu, mano? Quero ser alguém fora disso E aqui, rapaziada É onde eu moro Aqui eu não vou mostrar pra vocês lá dentro Porque tá uma bagunça, tá ligado? Uma bagunça gigantesca Então eu não quero mostrar aqui pra vocês E falar Caramba, você não limpa nem sua casa Não sei o que e tal Bom Todo esse complexo aqui, ó Tudo, tudo isso daqui É da minha tia Então Ela liberou um espacinho pra... Pra eu fazer O meu cantinho Aqui Esse... Esse daqui é meu último quarto Meu último cômodo Tá vendo aqui, rapaziada? Tem um ar-condicionadozinho Eu tô na minha... Na minha casinha De boa A carinha tá querendo fazer uma amizade Mas não fala nada, né, pô? E aí, meu, tu beleza? Beleza? E a gente tá aí, né, rapaziada? Vamos lá É... Vou mostrar um pouquinho mais da minha city pra vocês Que eu entreguei o currículo, tá ligado? Bom Já fizemos amizade, né, filho? Já fizemos uma amizadezinha Mais ou menos Quero mostrar pra vocês aqui Um pouquinho do lugar aqui onde eu moro, mano Vamos levar nosso... Esse novo amizinho aí Tá vendo, rapaziada? Por que que eu quero mudar? Tô fazendo esse vlogzinho aqui, ó, mano Tem algumas coisinhas aqui, ó Aqui tem o banco A lojinha onde a gente se alimenta Ali tem o mercado Tá ligado? A gente pode comprar umas roupas Comprar uns panos E tals Mas é praticamente isso a city, entendeu, mano? Aqui desse lado aqui, ó Vem que eu tenho o tio do taco ali, tá ligado? De vez em quando eu venho comer uma batata Então... É isso, né, mano? A cidade é praticamente isso E eu tô cansado, mano Vamos dar mais uma volta aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Cadê? Aqui na frente, se não me engano Aqui na frente, rapaziada É onde eu costumo lavar meu carro Aqui, ó Eu deixo meu carro nesse lava rápido aqui, ó Tem um amigo meu que mora nesse ponto aqui Tá ligado? Do lava Ele acaba fazendo os trampinhos aqui Deixo meu carro em ordem Também outra coisa que tá me fazendo muito pensar em mudar de city Seria os mecânicos Que não tá fácil, tá ligado? Aqui tá muito difícil Um beijo mecânico Já faz uns tempinhos aqui na city Você pode notar que tá meio vazio, né, mano? É porque tá... Aqui, ó Tem um pessoal aqui E tals Mas... O governo meio que proibiu a galera aí do coronga Sabe, mano? A galera do coronga aí Não tá podendo... Ficar muita aglomeração Né? Então... É o que tá acontecendo aí No meu... No meu cantinho aqui em doce Bom, mas vamos voltar aqui Pra onde a gente tava Já deu pra me apresentar pra vocês aqui A minha... Minha cidadezinha Acho que o cara quer uma carona, mano Não é uma carona pro cara de... Não sou Uber, mas não custa ajudar, né, rapaziada? Não importa o bom coração, né... Tá vendo, rapaziada? Tá bem pouca galera na rua Os parques tão fechados A rua tá bem deserta Tá parecendo um The Walk Dead, tá ligado? Mas é bom a pessoa respeitar aí, mano Eu tô aqui na rua, mas... É... Tentando arrumar emprego nesse momento de crise, né, mano? Vamos tentar, né? Quem sabe a gente não... Não consegue, né, cara? Eu não gosto de ficar parado, tá ligado, mano? Olha o cara na mosca, né, mano? Eu não gosto de ficar parado, mano Eu quero... Eu quero desenrolar, trocar de carro Eu não quero ficar de Celtinha, né, mano? Fiz umas parcelinhas no Celtinha Eu quero ficar logo Poder trocar uma nave Olha, tá vendo as plantações, né, rapaziada? Olha as plantações aqui, ó É bom o lugar? É, é bom Porém tem só desvantagem, né, mano? Aquela pessoa de interior Tem jeito, né, rapaziada? É sempre uma... Um limite, né, velho? Eu não sei, acho que eu não nasci pra isso, rapaziada Olha a galera, rapaziada Eu não nasci pra isso, né, mas Eu quero o lugar Hum, mano, não tem nada aqui Eu acho, mas esse cara tá de caô, né? Esse cara tá de caô, hein, moço Sei não, esse cara deve tá de caô, família Vou dar uma carona de bom grado aí O cara já trollou nozes aí, mas O que tá acontecendo? Ah, tamo no giro Tamo no giro, tamo no giro Eu tô com medo, rapaziada Tá estranho O que o cara mandou nozinho pra região que não tem ninguém? Suspeito, hein? Suspeito demais, hein? Será que o cara tá sequestrando mais? O cara fica mudando, não fala nada Tá maravilhoso Vamos chumbar o pé no saltinho, filho Vou botar no saltinho Aproveitar que o tampão tá cheio Vamos embora E aí, mano, tá caladão? Quietão? Tá precisando de ajuda aí? Pô, só dá um salve, cara Não tem o que falar, né? Bom, rapaziada Acabamos de pegar um cara E ele deve tá Praticamente na abstinência Do bagulho O cara tá na abstinência, rapaziada O que é isso? O que é isso? Rapaziada O cara Eu fazendo aqui o nosso daily Nosso vlogão E o cara Me abandonou Aqui, deixou na mão Nem fechou a porta do meu carro O que é isso, mano? Tá maluco, Joe? Que que foi isso, mano? Vamos lá Vamos fechar a porta aqui, né, velho? Pelo amor de Deus O cara abandonou nós aqui, velho No meio do nada, cara No meio De nada Não falou nada Deixou nós na mão, bicho Que isso? Tô entendendo é nada, família Nada, nada, nada Bom, vou ter que voltar, né? Aproveitar que não tem ninguém aqui na rodovia Vou voltar lá pra City Voltar pra casa Preciso achar um Pessoal, acho que aqui é uma pousada, cara Não, eu tô numa região Que eu não conheço, velho Não conheço Não conheço, de verdade Vou dar uma encostada aqui, família Vou dar uma encostada aqui E aproveitar enquanto a minha câmera ainda tem uma Tem uma bateriazinha Vamos voltar pra casa Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, família O meu sorte é que ontem eu vim no posto Né? Vim no posto e abasteci Se não, eu tava na roça Olha as coelhinhas ali, ó Da hora O interior é bom? É bom É legal, é legal Mas... Não é pra mim, né Pra mim Ih, cara Não tô com dinheiro Ih, cara Não tô com dinheiro, velho Oh, meu Deus Esqueci o dinheiro Esqueci a misera do dinheiro Ainda tem uma boa parte do tanque aí Olha isso, rapaziada Ele ainda deixou ainda o caminhão aqui, ó Ele deixou o caminhão aqui Ih, não falou nada, velho Foi embora o caminhão dele aqui, ó Espalhado Ó, tiazinha Será que ela viu alguma coisa? Será que ele voltou aqui? Oi, tia Tudo bem? Deixa eu perguntar Sabe o dono daquele caminhão ali, ó Eu dei uma carona pra ele Só que ele do nada Ele saiu do meu carro Não falou nada Tava acontecendo E eu queria saber se a senhora não viu Ele passando de novo aqui e tal Porque achei super estranho, né? É, eu não lembro A senhora deve ser nova aqui, né? Eu moro aqui, pô Eu moro nessa casa aqui, ó E tava conversando com o pessoal aqui Que eu faço o vlog, né? Pra internet E ele apareceu do nada Deixou o caminhão aí E saiu A senhora viu alguma coisa? Acho que ela... Não, né? Não viu Beleza Valeu Vamos Vou ficar esperando Vai que ele aparece, né? Tem muito o que fazer Bom, família Então é isso Você viu Por que do... Da mudança Pro interior, né? Que eu quero sair daqui É... Aparece Muita coisa Assim O pessoal é É meio quietão Não gosta muito De falar e tal E eu já sou um pouco mais Né, meu? Curto um pouco mais Ser... É... Tipo Se comunicar com a população Trocar uma ideia, né? Mano Fazer uns videozinhos Pra internet Então é isso Mas eu acho que eu vou ficando por aqui Vou finalizar esse nosso daily vlog E eu espero que vocês tenham gostado desse video Valeu aí, família Falou E eu fui Tchau, tchau Tchau